Abertura Abertura あれ Abertura ire da Abertura Aline 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 Oi Daniel Tá lindo Olha essa roça do vovô Essa roça Essa roça Essa roça Eu vejo O Gabriel agora ficou bobo aqui Olha O Gabriel 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 Informe O Gabriel O Gabriel A minha pausa A minha pausa Eu não estou vendo, está perto de mais. Beto, Beto, Beto. Beto, Beto, Beto. Vamos ver se vocês ficaram legais aqui.